Muito obrigado Eu te amo, Brasil Eu te amo, Valentini Eu te amo 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 Ah, pô, tá aqui pra cá Mais um pouquinho Eu engoli o meu agaraneime Pra quem não sabe o que é agaraneime é uma ponte que eu uso móvel. Gente, e o medo? Eu vou subir aqui em cima pra descer Olha, a pior coisa você querer fazer a fina e o povo ficar olhando pra você com cara de buceta e rindo Tem uma gorda aqui na frente Ahn Eu acho que toda hora ela tá dizendo Filha minha, você acha que eu ponho porco no mundo Isso aí vai ser morto no ano novo Com a maçã na boca Olha Tô louco pra tirar esse bolo preto Eu não Ô gente, alguém a ver? Ai meu Deus Ih Meu cu desci Ai, olha Esse dublamento que eu fiz É o dublamento É o dublamento A cantora Meu cu A cantora é Hoje tem só cantoras E a cantora que eu fiz é Loni Gordon Ninguém presa Ninguém presa É o menino que vai lá em casa Ah Põe uma outra musquete o dia que eu sei Qualquer coisa eu dublo Ai, tô louco pra tirar isso Vamos lá Com a câmera Do Betigoso Põe Tira Tira Na China Na China Põe aquela lá Tira 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 Não Como que é? Aquela Que cantava com a Beyoncé Tem um clipe dela agora Que Lady Gaga Que Lady Gaga Que a Lady Gaga cantava com a Beyoncé Ela cantava? Só que Não, ela tá de Sunshine, gente Uma moreninha Como que é o nome da música? Quero enrolar Quero enrolar Quem? Quero enrolar? Ah, eu quero Pô, quero enrolar Eu quero Põe aí a... Essa menina Põe ela é a talenta Põe um perno aqui Vai no ventinho Vem 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 no ventinho No, I can't breathe It never felt so good Cause I can feel it coming over me I wouldn't stop it if I could I'd love to be so Amigo no brinquedo! Amigo no brinquedo! Amigo no brinquedo! Ai não, tá muito alta, Deus é mais Ai, pedi pra tocar uma coisinha Toca uma coisa em cima da outra Nesses DJ de forró Ai, ai, não é não Ai, meus amigos Olha, hoje tem coisinhas Olha, telão Que que é? Viado, maricona e ativa O que que é? Telão, ai que lindo, arrasou Vamos aplaudir a produção da casa Aplauda, arrasou Cenário, tudo, abalou En fin, ai que o universo O universo